O Aliexpress é uma das plataformas mais utilizadas para quem faz importação e revenda. E muitas das vezes você acaba cometendo alguns erros que nesse vídeo eu estarei falando sobre apertar o botão recebido. Então eu estarei deixando aqui 5 dicas de como você proceder nessa situação e você acabar não perdendo o seu dinheiro. Então se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e também já se inscreva no canal se você gosta de assuntos referentes à importação da China, Aliexpress, Shopee também e também revenda nos principais Marketplace, como por exemplo Mercado Livre e Facebook Marketplace para revender na sua região também. Pessoal, quero dar um recado aqui para você. Se você quiser economizar e ter uma parte do seu dinheiro de volta nas compras do Aliexpress, eu recomendo fortemente que você faz o cadastro no Top Cashback, onde é uma plataforma que você ganha cashbacks, ou seja, dinheiro de volta, uma parte do dinheiro de volta em cada encomenda que você recebe em sua casa. Você faz uma compra e quando você recebe, você recebe de volta uma parte do dinheiro que você pagou lá no Aliexpress. Em poucas compras, até hoje, eu recebi mais de R$90,00 em cashback. Então pode ser que você esteja perdendo dinheiro se você não faz parte do Top Cashback. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição para que você possa fazer o seu cadastro, beleza? Então bora lá. A primeira dica seria o seguinte, não se desespere. Eu sei que isso daqui é uma dica, parece que boba, né? Mas na verdade, muitas pessoas ficam desesperadas quando clicaram no botão recebido. E entra em contato comigo, fala, deixa lá nos comentários, Ah, Diogo, nossa, acabou isso daqui acontecendo, cliquei sem querer e agora estou desesperado. Cara, tenha calma, tá? A primeira coisa é você manter a sua calma, porque estarei explicando a situação que você tem que, na verdade, seguir os passos a passos que estarei falando aqui nesse vídeo, beleza? Então mantenha sua calma. A segunda dica é o seguinte, entre na sua ordem e abra uma disputa. Ah, Diogo, mas nossa, eu vou entrar com uma disputa aí com o vendedor e tal, ele não gosta. Cara, é o seu dinheiro que está em jogo. Então é o seguinte, entra com disputa, abra, na verdade, uma disputa, e aí você siga esses passos que eu estarei falando para você. Primeiro, mesmo se o vendedor pedir para você não abrir, ele vai falar certeza, ele vai falar assim, ó, cara, tira aí a disputa, porque isso prejudica muito nós. Não tira, porque é o seu dinheiro que está em risco. Porque se você clicou em recebido, ele vai receber o dinheiro dele, e se o vendedor for de má índole, ele vai acabar deixando você aí jogado, e vai acabar esperando você receber o seu produto, e se você ainda receber, né? Imagina se você receber um tijolo. Então sim, você não vai ter um respaldo, entendeu? Para você começar a entrar com disputa, discutir, que você recebeu outra coisa, às vezes o produto acaba chegando quebrado, né? Não é da cor que você esperava, enfim. Várias coisas podem acontecer, então abra uma disputa sim, tá? E deixe aberto, porque o seu dinheiro que está em risco. Então não faça, na verdade, não caia, né, nas lábias do vendedor, que ele vai falar para você tirar essa disputa, e que você vai sim receber o seu produto. Então deixe lá em aberto, beleza? A terceira coisa é que você tenha que negociar com o vendedor e também com o AliExpress. Dentro do campo de disputa, você tem que deixar escrito que você clicou no botão recebido, e você está abrindo a disputa, e é por conta disso que você está abrindo a disputa, e você vai deixar em aberto até o recebimento do seu produto, tá? E aí você deixa lá escrito dessa forma, e após o recebimento, você vai retirar a disputa. Então assim, deixa bem claro escrito lá que se você receber o produto e estiver tudo conforme que você comprou, você vai acabar tirando a disputa. Mas, eu estarei falando uma coisinha um pouquinho mais na frente aí, que você não é para você tirar ainda esse prazo de disputa e nem clicar como recebido ou algo do tipo, tá? Que é uma dica aí que eu deixo sempre para a galera, para... Eu vou falar no final, você vai aprender, tá? É o seguinte, a quarta coisa é que você não caia na lábia do vendedor. Como falei, ele vai falar para você tirar a disputa e você deixar com que receba o produto futuramente, porque isso vai prejudicar muito a loja dele e tudo mais. Mas na verdade não, tá pessoal? Não retira, espere o seu produto chegar, porque é o seu dinheiro que está em risco, tá? E a quinta coisa é que aguarde pacientemente. Isso daqui, pessoal, é o seguinte, eu sei que você já tem aquela ansiedade de esperar o produto chegar. E agora que aconteceu esse problema aí, você vai ficar muito mais ansioso. Então, minha dica é o seguinte, cara, tenha muita paciência, tá? Que o seu dinheiro vai estar resguardado lá, é como se você tivesse comprado no Mercado Livre, você tem seu dinheiro resguardado lá até o recebimento do produto, tá? Então, assim, entendo que depois do susto, você vai acabar ficando mais ansioso ainda, né? A minha dica é que você aguarde aí até o recebimento. Mas não tem o que fazer, tá? Apenas aguardar. Não tem o que fazer, você tem que esperar o produto chegar. E se depois de algum tempo, 90 dias mais ou menos, não chegar, você comunica lá na sua disputa de que você não recebeu o produto e que você quer o seu dinheiro de volta, tá? Então, é dessa forma que você tem que proceder. Ah, mas Diogo, você acabou de falar um negócio aí de que não é pra clicar no recebido ou tirar a disputa, mesmo recebendo o produto. Por que isso? Porque é o seguinte, pessoal, eu vou dar essa dica aí, é top pra vocês, ganhar um prazo maior para o teste do seu produto. Normalmente, quando você clica em recebido, você vai ganhar apenas 15 dias pra você testar o produto. Então, é o seguinte, se você não clicar no botão recebido ou se você não tirar a disputa, você consegue ganhar um prazo maior pra você testar o produto. É claro que na disputa você vai ter que testar um pouco mais rápido pra também você não prejudicar o vendedor, né? Porque, claro, você não vai querer receber o produto, depois você vai acabar recebendo o reembolso do produto também e você vai ficar com dinheiro e também ficar com o produto, né? Isso daí, cara, é falta de ética, né? Na verdade. Na verdade, você tem que testar o produto e se realmente tiver tudo beleza, aí você vai lá e acaba tirando a disputa ou até mesmo clicando em recebido se você nem chegou no ponto de clicar no botão recebido. Porque assim, dessa forma, você consegue ganhar um prazo maior. Porque o sistema do AliExpress pode até constar como recebido ao destinatário, que é no seu caso, você recebeu o produto. Porém, a baixa ele não dá no sistema. Então, você ganha, digamos aí, 30 dias pra você testar o produto. Às vezes, você ganha até mais que 30 dias pra você testar se tá tudo certinho e assim você clicar no botão recebido, beleza? Na verdade, eu oriento que nem clique, deixa lá em aberto e depois o próprio vendedor solicita o AliExpress ou o próprio AliExpress, ele dá a baixa no botão recebido, beleza? Então, se aqui foram algumas dicas aí pra... Se você clicou, né, no botão recebido e tá desesperado aí, então, essas são as dicas aí de quem que já trabalha durante mais de 5 anos aí com importação e revenda e principalmente na plataforma AliExpress pra importar e revender produtos também. Como você, se você está acompanhando o meu canal, você quer começar aí a empreender, vender produtos importados da China, então é nesse canal aqui que você aprende tudo isso. E lembrando, vou deixar o primeiro link aqui na descrição, tá? Do meu mini curso gratuito, passo a passo aí, que estarei ensinando e mostrando aí as plataformas e como eu faço revendas aí, mais de R$70 mil por mês apenas vendendo produtos importados. Se você quer também ter esses resultados aí e ganhar bastante dinheiro com importação e revenda, é nesse canal e é nesse link passo a passo aí que você vai aprender também a revender produtos importados, beleza? Então, fico por aqui, espero que tenha gostado. Lembrando, se inscreva no canal. Se você gostou desse conteúdo, você vai receber constantemente aí notificações de cada vídeo que eu estou subindo no canal. Mas também, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like porque isso fortalece muito a nossa comunidade e também não custa nada pra você. Então, fico por aqui, um forte abraço e fui!